Na manhã desta quarta-feira, a ONG Doutores da Amazônia fez a entrega de vários mantimentos à Disser e Vilhena que serão destinados a várias aldeias da região de Cacual. De acordo com Rubens Suruí, esta doação veio na hora certa, até mesmo para evitar que os povos indígenas venham à cidade para não ter contato com pessoas infectadas com a Covid-19. É muito importante essa parceria, essa construção junto da Associação Metarelar, junto com o Disser e Vilhena, e a gente poder receber doação do nosso parceiro, que são Doutores da Amazônia. Então é muito gratificante isso, nesse momento difícil que a gente está passando, de pandemia, novo coronavírus, que infelizmente chegou dentro das aldeias indígenas. Então, para que nossas indígenas permaneçam dentro das aldeias, é necessário que a gente receba doações para que a gente possa amenizar a vinda deles para a cidade, para que permaneçam dentro das aldeias. Assim, o caso de coronavírus não pode crescer bastante dentro das aldeias, porque corre um risco, como vem aumentando muitos os casos, corre um risco de genocídio de um povo. Então, é um risco muito sério. Então, dessa forma, receber doações de parceiros, como Cogat, outras empresas que entregam doações para Doutores da Amazônia e repassam para nós, isso é muito importante para nós. Serão um total de 28 aldeias contempladas, com as doações feitas pela ONG Doutores da Amazônia. Hoje nós temos 28 aldeias dentro da terra indígena 7 de setembro, e nós vamos fazer um levantamento para que, onde nós vamos encaminhar esses produtos, para que todos sejam beneficiados também. No total das doações foram 252 frascos de álcool gel, 400 gramas, 1.200 unidades de creme dental, 1.296 unidades de escova de dente, 1.260 unidades de amendoim e dois pacotes de amendoim com 5 quilos cada. É importante ressaltar que essa é a segunda doação realizada somente nesse período de pandemia aos povos indígenas. Na primeira etapa da doação, foram entregues 123 unidades de álcool gel, 300 kits de higiene adulta, 100 kits de higiene infantil e 1.395 máscaras de tecido.